Me volta! E os meus direitos de prisioneiro! Você tem que ser dos meus direitos de permanecer calado! Ninguém disse nada até agora! Você tem o direito de permanecer calado. Se você não tem essa capacidade... O que? O que? Ali! Onde? Tudo uma caixa! Ai, não! Não, não! Tudo uma caixa, não! Não podem me transferir! Eu não! Não! Preciso me controlar antes que eu também fique louco! Não! Não, não! E aí? Vocês estão aí? Como vai? Aqui em cima, ó! Esse é os meus amigos! Talvez queira tomar um belo banho na nossa jacuzzi! Você mora sozinho aqui! Não mora? O tempo que estamos juntos desde que te conheci! Quem quiser realizar tudo aquilo que sonha! Pra juntar, vamos fazer o gato! Vamos, pessoal! Veja se tem bastante espaço, tá bem? Vamos lá! Fazer demais! Você daqui! Escoito! Inóquio! Tirem as coisas daqui! Desce comigo! Eu vou tirar vocês daí! Oh! Uau! Hum! Ah! Ai! Vai explodir! Vão, 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 vão! Ai! Olha essa! Rábido! Fale uma mentira! O que eu falo? Qualquer coisa, Rábido! Fala que está usando roupa íntima feminina! Eu estou usando roupa íntima feminina! Ué! Você está? É claro que não estou! Pois eu acho que você está usando! Não estou! Pinta de gorila! Que difícil! É uma manguinha! Ah! Que suga! É nada! É assim! É nada! É assim! Já deu! Se for assim, vem! Peraí, 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 peraí! Desculpe! Gato! Você poderia me soltar! Fala! Chefe, perdão! Para de palhaçada! Temos que impedir esse beijo! Pensei que você fosse deixar ela livre! E a gente não vai ficar numa mais! Eu ia, mas não posso deixar que façam isso para a senhora! Opa! É assim que se fala! Agora resolveu que ainda é real! E por causa de você, nós estamos fritos! Mas é impossível! Não vamos conseguir entrar! O castelo não tem guarda! Tem um grande fogo! É, 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 é! Calma, gente! Ou de cada vez! Aí, pessoal! Parece que estamos num rio de chocolate sem balina de bingulha! Aham! O quê? Você ainda conhece o padeiro? O quê? Como assim? Não entendi, cara! É claro que sim! Ele é um velho amigo meu! Por quê? Porque vamos precisar de farinha! Muita, muita farinha! Hã? Uma farinha? Hã? É só isso? Venha comigo! Bate na porta! Bate na porta! Aê! Valeu! Muito bem! Pescoito! Esquita o forno, badeiro! Porque nós temos uma grande encomenda! Hã-hã! Achou! Ele está vivo! É! Ele está vivo agora! Esse sim! Hã? 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 Vamos, vamos, vamos! 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 Temos que ir mais rápido do que puder! Vamos embora, gente! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Não, 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 hein, não Isso, isso, ainda tá bonitinho Vá bora, galera, vá bora, vá bora, vá Ok pessoal, se preparem e se mordeu Estou indo! Eu te disse que os ombros não vivem felizes para sempre! Escuta aqui, dona! Você pensou errado! Eu te falei, não foi? Esse território é meu! Entenderam? Eu nunca mais quero ver vocês andando por aqui! Que? Ei! Que isso? O que aconteceu? Tá tudo bem. Meu Deus! Que isso? Aquele vilão do mal vai me transformar meu bem amigo sapo! Ele tá morto, pessoal! Eu não gosto de sapos! Eu gosto de humanos! Mas agora eu não posso fazer nada melhor do que isso! Mas eles estão doendo! Eles não saem do outro jeito até agora! Se eles não falem, eu não vou nem responder até agora! Mas agora o que vamos fazer agora? Não falta tempo virar um passe anterior, cara! Passe anterior, passe anterior! Passa, 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 fa, 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 fa... pra fazer melhor! Calma, meu amigo, eu também, eu disse, eu um de cada vez! Está! 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 Já era! Calma, meu amigo, calma. Vai ficar tudo bem. Irnaldinho, tá tudo bem? Tá tudo bem? Ih, ficou sem palavras! Caraca, pessoal! Mas o que aconteceu agora? Nossa! Eu era tão pequeno! O que aconteceu comigo? Cara, e ele implicava com você? Burro! Bom, eu já venci o desafio, né, Larissa? O Brine já desistiu, então, eu sou o campeão, pra deixar isso bem claro pra vocês! Jeff, a poção feliz é para sempre! Para de falar da vida, porque senão eu não vou cuidar mesmo! Isso é para não se vir, porque ele faz de melhor agora! Porque a gente não vai ficar numa mais! E por causa de você, nós estamos fritos! É isso mesmo que você quer? Ser assim pra sempre? O quê? Porque se me beijar agora, podemos ficar desse jeito! Ah, você faria isso? Por mim? Eu quero o que qualquer princesa quer! Viver feliz para sempre! Com um ogro, com quem casei! Talvez queira tomar um belo banho na nossa jacuzzi! Você mora sozinho aqui! Pra ajudar! Vamos fazer... O gato! Vamos, pessoal! Veja se tem bastante espaço, tá bem? Vamos lá! Pra já o que houver, não posso chorar! Para com isso! Não vou me fazer chorar! Presta atenção! Nós não somos eles! Somos nós! Existe nós e existe eles! O que é? É isso! Não, 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 no, 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 NO! Não, 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 não! 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 Ai! Ah! Ah! Ei! Pra mim você ainda parece um belo alazão. Talvez queira tomar um belo banho na nossa jacuzzi. Projuta! Vamos fazer o gato! Oh! Você não viu nada! Que? Eu não o vi? Achata ele! Que? Achata ele? Como assim? Eu disse... Achata ele! Não pode se achata ele senão, hein cara? Você tá ficando louco demais, hein meu? Veja se tem bastante espaço, tá bem? Vamos lá! Projuta! Vamos fazer o gato! Vamos pessoal! Talvez queira tomar um belo banho na nossa jacuzzi. Você mora sozinho aqui. Não mora? Então... Onde é que a gente estava? Uh! Eu acho que me lembro! Still going! Vamos! Ah, eu tô achando que é algo meio esquisito, né? Né, gente? Hã? Hã? Ah, ah, isso aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL